Olá, bom dia! Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O resultado do programa Universidade para Todos já pode ser consultado na internet ou pelo aplicativo do programa em siteprouni.mec.gov.br. Para este segundo semestre foram oferecidas mais de 147 mil bolsas de estudo integrais e parciais em mais de mil instituições privadas de educação superior em todo o país. E ainda falando em educação, termina amanhã o prazo de matrícula para os selecionados no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. É importante o candidato verificar, junto à instituição para a qual foi selecionado, o local, o horário e os procedimentos de matrícula. Para o segundo semestre deste ano, o SISU registrou 1 milhão e 800 mil inscrições. Foram ofertadas quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de educação superior. Para todos os detalhes, basta acessar sisu.mec.gov.br. E a partir de hoje, as agências da Caixa Econômica Federal abrem mais cedo para saques do FGTS nativo. E quem tem as informações ao vivo para a gente é a Mara Knup. Oi, Mara, mais uma vez, bom dia para você. Olá, Leandro. Bom, é isso mesmo. De hoje até quarta-feira, mais de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal vão estar com horário ampliado, abrindo aí duas horas mais cedo para atender os trabalhadores que têm direito a sacar os recursos das contas nativas do FGTS. Esse é o quarto lote liberado pelo programa. O valor disponível é de quase 11 bilhões de reais. Dessa vez, têm direito os trabalhadores nascidos entre setembro e novembro. No sábado, houve atendimento especial a esses trabalhadores e eu acompanhei. Vamos ver como foi. Um sábado de agências lotadas de gente querendo sacar o FGTS de contas inativas. Em Brasília, o movimento foi intenso e a explicação de quem foi ao banco era justa. Na semana de segunda a sexta eu trabalho. Uma hora só de alimentação não dá tempo. Esse é o quarto lote do programa. Dessa vez, o cronograma de saques contempla trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. No total, são 7 milhões e meio de beneficiários. Dona Vânia é um deles. Faz aniversário em outubro e foi ao banco com a família receber cerca de mil reais. E já sabe o que vai fazer com a grana. Pra pagar alguma coisa mesmo. Já seu Francisco estava rindo à toa. Ele, que também faz aniversário em outubro, chegou cedo à agência e saiu de lá com 7 mil reais no bolso. Pagar as contas pra poder comprar de novo. Um belo presente. Oh, beleza. Graças a Deus. Tomara que tu venha mais. Tem direito ao saque os trabalhadores que foram dispensados por justa causa ou pediram demissão até 31 de dezembro de 2015. A data de retirada do benefício nessa fase, que tinha previsão de começar em 16 de junho, foi antecipada. Segunda, terça e quarta agora nós vamos abrir com duas horas de antecedência. E o trabalhador pode vir com tranquilidade, porque ele começa hoje essa fase podendo sacar até dia 31 de julho. Mas estamos preparados para recebê-los com a melhor maneira possível. O mercado financeiro mantém a estimativa da inflação oficial abaixo de 4% este ano. De acordo com o boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA é de 3,71% este ano. Ou seja, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Para o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, a estimativa passou para 0,41%. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que foi mantida em 8,5%. Falar de natureza agora, além de garantir a preservação de uma importante reserva do cerrado, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, movimenta a economia da região. E a expectativa é que o mercado em torno do ecoturismo cresça ainda mais. Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer permitiu a ampliação da área do parque. No coração do Brasil, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é fonte de renda para as cidades goianas do seu entorno, com turismo unido à preservação ambiental. Este ano, pelo menos 70 mil pessoas devem visitar o parque. A gente tem bastante atividade de turismo de aventura aqui, né? Encontra diversos atrativos entre morros para a escalada, rios para a prática de esportes aquáticos e uma imensa vastidão de terras para as trilhas e caminhadas, os trequings de longa duração. E a variedade de paisagens e opções de lazer inspiram o retorno de quem já visitou a Chapada dos Veadeiros. Eu já vim outras vezes, estou retornando e pretendo retornar sempre que tiver a chance. É um lugar de uma beleza infinita, de uma paz muito grande e é o patrimônio que é nosso, né? Com a recente expansão do parque de 65 mil para 240 mil hectares, a expectativa nas cidades e povoados do entorno, como Alto Paraíso e São Jorge, é que os negócios melhorem. Essa comerciante de cristais da região aposta no aumento das vendas. Vai trazer mais turista. Trazendo mais turista é bom para a cidade e para a cidade praticamente toda, né? Porque aumenta as vendas, aumenta... As pessoas também investem mais em construção, em melhoria. Então eu acho que é ótimo. O parque abriga a vegetação típica do cerrado e uma riqueza biológica única no mundo. Os ecossistemas escondem espécies ameaçadas de extinção, além de centenas de cachoeiras. O acesso à Chapada dos Veadeiros é fácil. Fica apenas 260 quilômetros de Brasília. E a entrada é gratuita. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!